Todos os cantos Quem quiser me cair em pé, fica no lugar! Essa estrada começa Quando você chegar Meu coração se apressa Mas pode esperar o nascer do sol Além do mais, o que interessa Nunca ficou pra trás Cada vez mais a hora essa Já quase tanto faz Não há quem nos convença Que não vale a pena Não cabe acreditar Não há quem possa Nossa história Apenas começou Não há quem nos convença Que não vale a pena Não custa acreditar Não há quem possa Mas a nossa promessa Ainda está no ar Tudo no mundo tropeça Antes de andar Essa verdade Essa verdade inquieta Ainda está no ar 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 Estava no ar Estava tão à toa Com tanta certeza Estava no ar 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 Tudo em seu lugar Tudo pode ser Tudo ao mesmo tempo Vem viver E tudo fica bem Por assim dizer Tudo no seu tempo Vem viver Vem viver Eu tô perdido Mas não preciso de caminho O rio passou por mim Tanto faz o seu destino De vez em quando eu vou tentar Largar a mão do que será Eu vim aqui só pra te dizer Como é bom sumir Mesmo sem mapa Vão voltar pra casa dentro de si Tô me sentindo tipo um pássaro longe do ninho Voando no limite entre o azul e o precipício De vez em quando eu vou mudar Eu vim aqui só pra te dizer Eu vim aqui só pra te dizer Como é bom sumir Eu vim aqui só pra te dizer 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 Deixa o novo que o velho passa Deixa o novo que o velho passa Já dentro de si Todos os cantos Mais uma super produção Pra você matar a saudade Na telinha da Sertão TV Darren Steffens é um jovem executivo De uma agência publicitária Que quando sai em lua de mel Com sua esposa Samantha Steffens Descobre seu segredo Ela é uma feiticeira Com poderes mágicos A Feiticeira Uma série de sucesso Que conquistou o mundo Agora disponível para você No canal 180 Da Brisanet HDTV Sábado Às 14h30 Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Eu sou Vanique Belchior E também estou aqui na Sertão TV Porque amar e mudar as coisas Me interessa mais Sertão TV Feita para você De novo A Brisanet Mais uma vez Tem os clientes Mais satisfeitos do Brasil Segundo a Anatel E é líder Em todos os estados pesquisados A Brisanet Agradece a todos Que acreditam no nosso trabalho Ah E pode comemorar também Viu? Afinal Essa conquista Também é sua E de todos Que voam Com a melhor internet do país Muito obrigado Brisanet O futuro ao seu alcance Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará É luz, é calor Que vem do coração Cuidar de cada cearense Essa é nossa missão O povo que vive aqui Confia no trabalho pra avançar Pra cantar alto e dizer Eu tenho orgulho do Ceará Eu tenho orgulho do Ceará Isso é muito Ceará Governo do Estado Cuidar das pessoas Avançar o Ceará Rádio Campo Maior Campo Maior Informação Informação Música Música E participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Música 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 Todos os cantos Música Quando você foi embora Nasceu uma cicatriz em mim Me perguntei Meu Deus e agora Não quero mais ficar aqui Quis parar o tempo Entre os dedos Vi a água escorrendo Me senti Tão sem controle Xinguei você Desenterrei o que era podre Quase afundei Me agarrei na sua voz Toca o barco Até o fim Toca o barco Até o fim Por mais distante que pareça Aproveita a correnteza Toca o barco Até o fim Quando você foi embora Cresceu uma cicatriz em mim Me perguntei Meu Deus e agora Não quero mais ficar aqui Quis parar o tempo Quis parar o tempo Entre os dedos Vi a água escorrendo Me senti Tão sem controle Xinguei você Desenterrei o que era podre Quase afundei Me agarrei na sua voz Toca o barco Até o fim Até o fim Toca o barco Até o fim O mais distante que pareça Aproveita a correnteza Aproveita a correnteza Toca o barco Até o fim Até o fim Até o fim Sem controle Sem controle Sem controle Sem controle Sem controle Sem controle O mais distante que pareça Aproveita a correnteza Toca o barco Até o fim Coração do mar É terra que ninguém conhece Esplandece ao lago E contém o próprio mundo Como hospedeiro Tem por nome Se eu tivesse um amor Tem por nome Se eu tivesse um amor Tem por bandeira Um pedaço de sangue Onde flui a correnteza Do canal do mangue Por sentinelas Equipagens e estrelas Taifeiros, madrugadas E escolas de samba É um navio humano Quente Guerreiro do mangue Um navio humano Quente Guerreiro do mangue 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 Guerreiro do Mundo Parece que em São Paulo eu me sinto mais só Parece essa multidão Separo as avenidas em velocidades Abafo no teu peito aquela ansiedade Orquestro mil sorrisos dentro do salão Fursando entre os abismos de cada vagão Acalmo e serpenteio a felicidade Unindo as cinco pontas sem fazer alarde Lava pés, teu samba sempre tem razão Outra visão Parece que em São Paulo eu me sinto mais só Parece essa imensidão Eu vou atrás do meu amor Pedaço de papel Vou aqui tão alto Mas não sou avião Meus sonhos espalhados Meus sonhos espalhados em retalhos pelo chão Meus sonhos espalhados em retalhados pelo chão Todos os cantos As melhores da Canudos FM na Sertão TV As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você Sábado às quatro da tarde As melhores da Canudos FM Sertão TV A Brisa Net agradece a todos que acreditam no nosso trabalho Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua E de todos que voam com a melhor internet do país Muito obrigado Brisa Net O futuro ao seu alcance Sertão TV Feita para você Seleção Contratação A Cocalque permanece com excelentes perspectivas de crescimento Venha fazer parte desse time Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores Que com dedicação e compromisso Construímos essa história de sucesso no coração do Ceará O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram Caso não consiga se inscrever de forma online Se dirija até a sede do Cine DT de Kixeramubim Levando seu currículo Os requisitos básicos para participar da seleção são Ensino fundamental Não ter possuído vínculo com a Cocalque Ser ágil e ter iniciativa Venha crescer com a Cocalque Todos os cantos Areia da praia O vento te soprou pra mim Onde o mar acaba Beijou meu pé Deixou pegada E a onda vai apagar Um por um Teus sinais Começos E finais O grão A terra O filho A mãe O pai Amanhã pode ser Um dia cheio Eu vou com você Amanhã pode ser Um dia cheio Duna da estrada Que tapa a linha Que tapa a linha Que tapa a linha Do horizonte Com você Amanhã pode ser Um dia cheio Tudo que se construiu Jogado à beira do rio Boa noite Sol, ponte Navios, pontes E incontes Meu coração É quente Sinto frio Vem me alentar Espírito Vadio Amanhã pode ser Um dia cheio Eu vou com você Amanhã pode ser Um dia cheio Vere nothing Weren't you come out to play Amém Por que você come out to play? Caminando, caminando, vou buscando liberdade Ojalá encontre caminho para seguir caminando Ojalá encontre caminho para seguir caminando É difícil encontrar en a sombra claridade Quando o sol que nos alumbra descolora a verdade Quando o sol que nos alumbra descolora a verdade Quanto tempo estou chegando? Desde quando me abriu? Quanto tempo caminando? Desde quando? Caminando Quanto tempo caminando? Desde quando? Caminando 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 Tive correndo, o sol bateu Na sombra em meu farol Me fiz discreto, feito um guarda-sol Eu sei, meu bem, as coisas são assim Porque vai ver, anoiteceu E eu preciso só saber Onde está o seu sorriso No meio dessa dança Te levo com meu corpo Permita que eu te faça feliz Também amo o silêncio Me mostre o seu rosto Te abraço para sempre Se você quiser Velhos caminhos, novas portas O que dizem os sinais Meu barco espera a beira do cais O vento sopra ter segredos na frente do espelho Que se formou pra lá E ao amanhecer o dia Já estou onde quero estar Vem trazer o seu sorriso Pro meio dessa dança Pro meio dessa dança Te levo com meu corpo Permita que eu te faça feliz Também amo o silêncio Me mostre o seu rosto Te abraço para sempre Se você quiser Se você quiser Eu e você Eu e você Tão bons amigos Te quero sempre Te quero sempre Te quero sempre Te quero sempre Vem trazer o seu sorriso Pro meio dessa dança Pro meio dessa dança Pro meio dessa dança Te levo com meu corpo Permita que eu te faça feliz Permita que eu te faça feliz Também amo o silêncio Me mostre o seu rosto Te abraço para sempre Se você quiser 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 Todos os cantos Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música Espaço aberto para as riquezas da nossa região O seu talento, telefone ou WhatsApp 88 988 83 7213 De novo, a Brisanet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil, segundo a Anatel E é líder em todos os estados pesquisados A Brisanet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua E de todos que voam com a melhor internet do país Muito obrigado Brisanet, o futuro ao seu alcance O que é ter saúde para você? Para mim ter saúde é viver com qualidade Assim como se vive na minha cidade Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor Todo mundo tem dentro de si um lar Corpo é casa Que temos que cuidar Unimed Ceará Cuidar bem é cuidar do nosso interior Sertão TV Feita para você Todos os cantos Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Gente que leva o vento Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro Curimã 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 lambaio Curimã 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 lambaio Curimã Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Curimã Curimã Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Você não teve muito tempo Para pensar em contratempos A não ser aquele problema no coração E agora você toma remédio E agora você toma remédio para a pressão E o mundo que você construía O vento O vento Na água fria E quando você diz Que nada é mais o mesmo Sob o céu Você mente Senhor Quero ver Você é muito bem letrado Leu livros e tratados Dançou a balsa dos coroados Leve amigos influentes no magistrado Já notou os quantos cantos da terra Mas hoje vive no escuro de uma caverna Porque lá é o seu lugar Lá é o seu quartal Não é meu Senhor Eu moro Eu moro Eu moro O tipo que acreditava Em cada sílaba Das palavras Acenava as mãos E mostrava os dentes Parábis Pus e presidentes Mas até a Bíblia Sagrada Esconde as próprias navalhas Se a vida é uma enorme Então a sua está sem grau Não é mesmo Não é mesmo E quando você se toca De que nesse carrocão Você está só Senhor coronel E você está sem grau Em cada sição E você está sem grau E você está sem grau E você está sem grau Amém. Sei que você tá apressada demais A rotina vai contra teus desejos carnais Vem cá, vem Vem, meu bem Vem que tem Sei que você quer cantar pra subir Não, eu não sou quem vai te proibir Mas se quiser vir Vamos ficar só Vai ser bem melhor Se você amanhã acordar sorrindo Sorrindo, 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 sorrindo Se você amanhã acordar sorrindo Sorrindo, 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 sorrindo Sei que você ainda gosta de mim Assim como eu Tim, tim, por tim, tim Vem cá, vem Vem, meu bem Vamos além Se você amanhã acordar sorrindo Sorrindo, 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 sorrindo Se você amanhã acordar sorrindo Sorrindo, 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 sorrindo Você precisa saber O meu brinco é você O meu brinco Você precisa saber O meu brinco é você O meu brinco Amém 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 Amém